E aí família, tudo verde com vocês, gente? Bom, domingão sem jogo do Palmeiras, mas eu tenho algumas informações pra trazer aqui pra vocês. Então peço encarecidamente o like aqui nesse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, me ajudem a bater 200 mil inscritos aí e ative o sino de notificação também que eu trago conteúdos do Palmeiras aqui todos os dias pra vocês. Eu tenho informações importantes pra trazer, mas deixa eu falar antes pra vocês, gente, da Onxbet. Onxbet que patrocina grandes clubes europeus. E, gente, eu sei que o futebol brasileiro tá de férias, mas tem muitas outras competições aí pra você deixar o seu palpite. Tá rolando Premier League, tem Campeonato Espanhol, tem UEFA e só jogão pra você deixar o seu palpite e fazer aquela graninha pra passar o ano novo aí e o Natal, ó, com um pouquinho a mais no bolso, né? Se você usar o meu cupom PALESRINA, o valor do seu primeiro depósito dobra. Lembrando que esse bônus vale pra novos cadastros e novos depósitos, tá? Então, você vai lá, faz o seu primeiro cadastro, faz o seu primeiro depósito e aí você pode ganhar um bônus de até R$1.500. Eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário o link da Onxbet pra você se cadastrar e utilizar o meu cupom PALESRINA. Belezinha? Bora lá, gente. Tem bastante coisa pra gente falar aqui. Inclusive, o Palmeiras encaminha a renovação de contrato do Mike pra 2025. Lembrando que o Palmeiras já renovou também com o Marcos Rocha, né? E agora encaminha a renovação do Mike, do Mike é ótimo, gente. Do Mike também, lateral direito do Palmeiras. E eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta do Mike, muita gente que não gosta do Mike, mas vocês acham que o Palmeiras precisaria renovar esse contrato com o Mike agora ou vocês acham que já deu, o Mike já fez o que tinha pra fazer no Palmeiras e não deveria renovar esse contrato até o final de 2025? Eu nem vou deixar uma opinião aqui sobre esse assunto, que divide muitas opiniões. Só vou passar a informação e saber a opinião de vocês, porque tem uma informação aqui que eu preciso compartilhar com vocês e que eu estou muito pensativa sobre. Na verdade, duas, né? Uma é sobre o Scarpa, que hoje saiu a informação que ele pode reforçar o Flamengo, tá? Não só o Flamengo está interessado no Scarpa, como o Vasco, o Atlético Mineiro também. O que eu sabia sobre o Scarpa, eu já havia passado aqui pra vocês. Eu conversei com pessoas próximas ao Scarpa, que me disseram que o Scarpa tinha vontade de retornar ao Brasil, tinha vontade de retornar ao Palmeiras, mas o Palmeiras não quer investir, porque o Noterran não quer emprestar o jogador e sim vender. E o Palmeiras não queria investir essa grana no Scarpa, aceitaria o Scarpa se fosse por empréstimo, tá? Só que o Flamengo está contratando Deus e todo mundo aí, está com dinheiro pra comprar e pra ele, tanto faz ele pagar pelo Scarpa ou ele pegar o Scarpa emprestado. Então o Flamengo está tentando a investida no Scarpa, mas sabe o que é interessante disso tudo? Porque assim, vão ter opiniões diferentes aqui, alguns vão dizer que o Scarpa não deveria voltar a jogar no Palmeiras, eu sei que vão ter comentários assim, outros vão dizer que seria uma boa. Se você pensar que o Palmeiras contratou o Tabata, talvez o Scarpa não seja uma opção tão ruim mesmo. Mas assim, eu sei que vão ter opiniões diferentes. Agora uma coisa que eu ouvi poucas pessoas falando, é que o Flamengo está pensando em contratar o Scarpa, sabe por quê, gente? Porque eles estão pensando em cobrir os buracos que vão ter na convocação da Copa América, porque vão ter muitos jogadores convocados. Então pensando que vai ter Copa América em 2024, eles já estão pensando em, tipo, trazer ali o Scarpa pra caso precise no meio de campo do Flamengo, que já é um meio de campo muito forte, mas caso precise ali tem o Scarpa como opção. E o Palmeiras? O Palmeiras não está nem pensando em reforçar o básico, gente. O básico que o Abel passou o ano inteiro desesperado, tentando achar posições novas pra um, pra outro, dizendo que está cansado do futebol brasileiro, está sempre tentando tirar leite de pedra. Então assim, olha o pensamento da diretoria do Palmeiras e olha o pensamento da diretoria do Flamengo ou de outros clubes que estão se reforçando. Aí a gente chega aqui no próximo ano e acaba pegando no pé mais de um, de outro, aí vocês falam que nós somos chatos. Mas o Palmeiras vai para o quarto ano consecutivo com esses mesmos jogadores. Então assim, o Abel está lá, toda hora tentando tirar leite de pedra, né? Chega depois e fala que está cansado do futebol brasileiro, que está cansado de tudo isso, mas está lá tentando extrair o melhor que ele pode dos seus jogadores. Não é melhor ter mais opções? Não é melhor o Palmeiras olhar para o mercado e pensar também que em 2025 a gente vai ter uma competição importantíssima, que é o Mundial de Clubes, que vai ser no formato de Copa do Mundo. E olha só, já entrando na informação, que eu até coloquei no título, né? Urgente, isso pode mudar tudo. Pode mudar tudo dependendo da postura do Palmeiras. Porque se for para continuar com essa postura no mercado, de pensar pequeno, de pensar pequeno, essa é a realidade hoje do Palmeiras. É pensar em contratar o jogador do Fortaleza, do Bahia. Não que sejam jogadores ruins, gente. Não é essa a questão. O Palmeiras contrata promessas. O Palmeiras não contrata os jogadores que vão chegar aqui e vão ser titulares absolutos, né? O Palmeiras tenta ali ver se o jogador vai dar certo. O Palmeiras está pensando em já lucrar. O Palmeiras nem está pensando se o cara vai dar certo aqui. O Palmeiras já está pensando em dar certo e lucrar depois com ele, né? E aí, entrando na parte aqui da grana, os clubes vão pagar, olha só, gente. Os clubes não, na verdade, a FIFA reservou 2 bilhões de euros para distribuir premiações e participações no Mundial 2025. Já se fala, inclusive, em 50 milhões de euros por participação para cada clube classificado na competição. 50 milhões de euros só para participar. Então, como é que o Palmeiras pensando... O Palmeiras já está ali certo para participar desse primeiro Mundial de clubes. Como é que o Palmeiras não consegue pensar grande? Pensar, pô, eu vou participar de uma competição que pode ser que eu não ganhe, porque eu sei que vai ser muito difícil. Muito mais difícil, eu falei ontem, do que o Mundial que a gente disputa ali ganhando o Libertadores. Mas é uma competição que já vai pagar muito bem só de estar nela. O que me incomoda no Palmeiras... Inclusive, eu trouxe esses dias o vídeo aqui para vocês. Eu falei, gente, o Abel ganhou mais de 600 milhões em premiações. E para onde foi esse dinheiro? Porque, assim, os outros clubes, a gente vê que o dinheiro vai para a contratação, o dinheiro vai, sei lá, está pagando o salário do jogador, está pagando luvas, está pagando o direito de imagem. Agora, o dinheiro do Palmeiras, o dinheiro de premiações... Gente, desculpa o barulho, mas eu tive que deixar a porta aberta aqui, porque está muito calor. Senão, eu não dou conta de gravar vídeo para vocês. Agora, o dinheiro que o Palmeiras arrecada tanto, com premiações, com patrocínio, com cotas de televisão, para onde vai esse dinheiro? Eu queria, de verdade, alguém consegue me responder aqui? Por quê? Se não está vindo contratação, alguém precisa ser claro. Então, é mais fácil a Leila virar público e falar o seguinte, gente, assim como eu fiz os outros anos, a gente vai continuar nessa mesma caminhada aí. Não vou fazer contratações, a não ser que o Abel implore, suplique, né? Porque eu acho que é assim que funciona a Leila do Palmeiras. Não vou fazer contratações, a gente vai renovar com todos que a gente puder, a gente vai manter esse elenco para o ano que vem, e seja o que Deus quiser. A gente vai subindo os jogadores da base ali, com o Abel achar necessário, e acabou. Mas seja claro, seja franco com o torcedor do Palmeiras, que não tem dinheiro, assim, eu não digo que o Palmeiras está falido, eu digo que não tem tanta grana, assim, igual o torcedor pensa, isso eu sei, isso o torcedor já está sacando também, mas seja claro, seja transparente, o torcedor quer entender o que acontece dentro do clube, não só quando está lá jogando bola, disputando o campeonato, ganhando o título. O torcedor do Palmeiras, ele quer saber de tudo o que está acontecendo, porque ele ama o clube, ele quer entender as finanças do clube, ele quer entender para onde está indo o dinheiro, seja claro, né? Todo mundo aqui ama o Palmeiras, todo mundo quer o melhor para o Palmeiras. Eu sei que vão ter pessoas aqui que vão comentar, vocês são chatos, vocês são torcedores de contratações. Eu acho uma burrice levantar essa pauta, mas se alguém chegasse para mim e falasse assim, Cássia, o Palmeiras não vai contratar o ano que vem, mas é certeza que o próximo ano, ou todos os anos o Palmeiras não contratar, o Palmeiras vai ser campeão de alguma coisa. Eu nunca mais vou pedir contratação, mas o futebol não é uma ciência exata, não adianta. Time que não se reforça, infelizmente vai ficando para trás, né? Todo ano aquela coisa, aquela mesma lenga-lenga, o Abel lá tentando extrair o melhor dos seus jogadores. Graças a Deus, graças que conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro, porque teve ali o Botafogo, né? Entregando o título para alguém e o Palmeiras abraçou a ideia e falou, vamos que dá, não estou tirando os méritos do Palmeiras. Mas se o Botafogo não tivesse perdido tantos pontos, nós não estaríamos falando do Palmeiras campeão brasileiro. É esse ano, o ano de 2023, né? Mas ainda bem que o Abel falou, bora, o Abel tem muito isso que o torcedor gosta, de empolgar, de conseguir convencer os jogadores que ainda dá. Mas pode ser que chegue uma hora que isso não seja suficiente, ou que a gente perca peças importantes, eu falei isso ontem, como a gente perdeu o Dudu, sem ao menos esperar que perderíamos o Dudu por uma lesão tão séria. Meu Deus, gente, eu tenho que falar isso milhares de vezes. Futebol é uma caixinha de surpresa. Nem sempre o que a gente espera vai acontecer, nem sempre o que é projetado acontece de fato, né? Mas, enfim, sobre tudo que eu falei aqui, sobre Scarpa no Flamengo, sobre o Palmeiras no mercado da bola, e sobre o Mundial de Clubes aí em 2025, o valor que os clubes vão receber só para participar, qual a opinião de vocês? A opinião sincera de vocês, gente, será que eu estou tão fora de si assim? Será que eu estou pensando tão fora da casinha assim? Ou vocês concordam comigo? Pelo menos 90% concorda com o meu pensamento aqui. Me conte aqui embaixo nos comentários. Eu vejo vocês amanhã com mais Formações de Verdão, vou ficando por aqui. Tamo junto, até mais. avante palestra.